Olá, meus queridos amigos, aqui estou de volta com uma nova canção. Esta canção de agora foi me dada de presente para um amigo potiguar, Abimael Filho, que me enviou este poema e eu não sabia que era poeta. E imediatamente eu pensei em uma rancheira ou um bolero mexicano e fiz a tradução que agora vocês vão escutar a capela e espero que gostem. Se chama em espanhol, Hasta Quando. Eu não posso compreender o que se perdeu de fato Se os valores de família ou o amor todo respeito Hasta quando nossos filhos vão ter uma direção De conduzir-se em vida, falta valores, falta tempo e lhes falta coração São valores despreciados em um mundo em desaleço O ser humano está sem rumbo, falta amor, falta carinho A fé já não é a mesma, só o poder e a ambição A violência agora reina, a violência agora reina É o desamor sem uma razão A violência agora reina, a violência agora reina É o desamor sem uma razão E então, caro amigo, venho na poça em minha mente Para que tecnologia Se falta amor entre a gente Pois então, caro amigo Será tua computadora Será tua computadora Por uma vida mais simples Eu não posso compreender Eu não posso compreender Eu não posso compreender